Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus Esqueça da pessoa que está do seu lado Tanto direito quanto esquerdo Esqueça de mim, de nós que estamos aqui na frente Se esqueça de quem está atrás de você Pastor, então se eu não posso olhar para um lado Não posso olhar para o outro Não vou olhar para frente, nem para trás Me dá uma ideia, o que eu faço? Te dou uma ideia, olha para cima Mas se você é daqueles que mesmo olhando para cima As coisas ao teu redor te distraem Eu te dou um outro conselho, mais forte ainda Feche os seus olhos O importante é você se envolver nessa atmosfera de adorar Quem está entendendo, diga amém Diga amém Diga glória a Deus Então feche os seus olhos agora Feche os seus olhos agora Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Leva-nos além hoje à noite A um encontro real contigo Que os nossos corações de hoje estejam apegados à tua presença Queremos te conhecer Queremos ver tua face Queremos ser um contigo Leva-nos, leva-nos, leva-nos a mais perto de ti Abra os céus nesta noite Que uma atmosfera de adoração Venha neste lugar Inunde as nossas vidas e toma conta do nosso ser Receba e aceita a nossa adoração Em nome de Jesus Todo o povo de Deus Deus diz amém Aplauda bem forte ao Senhor Aleluia 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 E poderoso Senhor nosso Deus Cantou a voz Aleluia Aleluia E poderoso o Senhor nós temos Eiga a tua voz, cante Aleluia Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Amém Alguém diga glória a Deus Aleluia Alguém grite aleluia Aleluia Quero ouvir as vozes cantando, vai Aleluia Cante, cante a L Aleluia Diga poderoso Diga poderoso Aleluia Aleluia Diga aleluia 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 Amém Tu, Ele é Santo É o Senhor, é o Senhor É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno, para ouvir a igreja Tu é Santo É o Senhor, canje É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor É o Senhor É o Senhor poderoso Amém. Tu é santo, santo, é o Senhor. Ele é santo, tu é santo, santo, é o Senhor. Ele é santo, santo, é o Senhor. Ele é santo, 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 é o Senhor. Deixa um som de Deus inundar aqui a sua vida. Quem tem línguas, fala em línguas. Aquele que não tem já vai se preparando que no final nós vamos orar. Vai falando, vai falando, vai falando. Abre a tua boca, fala com Ele. Fala com Ele. Abre a tua boca, fala em línguas. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo essa oração, diga-se, Senhor. Não, mas fala com fé e com força, Senhor. Hoje, eu te peço, leva-me mais além. Leva-me a outro nível de intimidade e comunhão contigo. Abra o meu entendimento para que eu possa entender, não com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos carnais. A revelação da tua palavra, para que eu possa ser achado por ti como um verdadeiro adorador. Amor, em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Dá uma glória a Deus aí. Pegue a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, vamos ler. Vamos ler. Aleluia, tanta unção de Deus neste lugar. Abra no Evangelho de João, capítulo 4. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Quem for abrindo aí e for achando, vai dizendo amém, glória a Deus. Amém. Quem estiver procurando ainda, né? Vamos lá. João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. Amém. Vamos ler. Preste atenção, diz assim. Mas vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para serem seus adoradores. Olha o que diz o versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Volte para o versículo 23. E entenda essa sentença comigo. Fale junto comigo. Mas vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Agora eu vou perguntar para vocês e vocês vão responder, tá bom? A hora é agora, mais uma vez, entenda, os ouvidos espirituais, tá bom? A hora é agora, mais forte, a hora é agora, mais forte, a hora é agora, quem entendeu, diga amém. Aplauda ao Senhor então, pode se assentar. Que coisa linda, pastor Fábio. Meu Deus. Estou com vontade de sair voando aqui, irmão. Está sentindo, rapaz? Está sentindo, está sentindo? Uh! Ó! Participem comigo, tá? Eu gosto de perguntar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer perguntas e participe. Quando eu falar, dá glória a Deus, dá aleluia. Quando eu te fizer uma pergunta, por exemplo, no meio da mensagem, se eu falasse, gente, a hora é? Pronto, não vai ficar dormindo aí, não. Responde. Dá aquele grito, amém? Então entenda. Vamos lá. Eu nasci no interior da Bahia. Tem algum baiano aqui? Tem algum baiano aqui? Deixa eu ver. Toda vez que eu pergunto, sempre tem, né? Mas deve ter algum filho de baiano por aí, né? Porque essa raça está em tudo quanto é lugar. Cidadezinha do interior, né? Lá eu nasci. Quando eu tinha... Quando eu nasci até os cinco anos de idade, a minha mãe percebeu que eu tinha uma aptidão musical para tocar o piano, o teclado. Lá na minha igreja tinha um piano. Porque ela ia para o coral ensaiar e eu ia junto. Então eu via minha mãe ensaiando, os meus pais, e eu ia para o piano, ficava olhando o pianista tocar. Olha só. Eu gostava tanto daquele instrumento, que quando o pastor estava pregando na igreja, a minha mãe se descuidava um pouquinho de mim. Eu saía engatinhando pelos bancos e eu sumia. E de repente ela procurava, cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Cadê o Beto? E eu sumia, e aí eu estava no piano, atrapalhando o pastor pregar. Fazendo barulho nas teclas, aí alguém ia me tirar. Minha mãe morria de vergonha. Então um dia ela percebeu e falou assim, esse menino gosta tanto de piano, que eu vou botar ele para aprender a tocar piano. E aí com cinco anos de idade, eu comecei a aprender a tocar piano. Foi no mesmo ano em que eu fui alfabetizado. Pela manhã na escola eu aprendia ABC. E à tarde na escola de música eu aprendia Dó, Ré, Mi. Quem está entendendo diga amém. E agradeço pela vida da minha mãe, né, em particular nesse aspecto, agradeço muito pela vida da minha mãe. Porque ela que percebeu isso em mim, e a família tinha pessoas que tocavam instrumentos, piano, elas tinham as tias que davam aulas e me levou para aprender a tocar piano. Quem está entendendo diga amém. Ok. Nasci num lar evangélico. E cresci num lar evangélico. Mas até os dez anos de idade, eu nunca tinha tocado na igreja. Eu não entendia nada do que era adoração, nem louvor. Eu entendia sobre cânticos, sobre música, sobre o coral, sobre o louvor, a ministério. Mas eu não entendia nada sobre o que era, espiritualmente falando, adorar a Deus. Eu tinha aquela imaginação de adorar a Deus, como todos têm. Vamos adorar a Deus? Vamos. Que hino vamos cantar? Vamos adorar a Deus? Qual é o louvor que nós vamos louvar? E não que isso não seja adoração. Mas a música não é adoração. A música é um veículo que nos leva a adorar. Quem adora é todo aquele que se entrega em espírito e em verdade. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu fazia concertos. Tocava em teatros, nas festas de Natal, nas festas do conservatório, nas peças de música. Sempre eu era convidado e eu estava tocando. Todo ano, duas ou três vezes por ano, os alunos do conservatório faziam audições e eu estava lá tocando. E tocava bem. Eu me destacava em meio aos outros crianças. Mas eu nunca tinha tocado na igreja. E o meu pai e a minha mãe gostavam de cantar na igreja. Até que um dia, num domingo pela manhã, o meu pai me acorda, como sempre, para preparar para ir para o culto. Mas nesse dia, eu senti uma voz diferente. Ele me chamou, uma voz meio, um pouco áspera. Roberto, acorde, filho. Levante, levante. E eu acordei e falei, oi pai, o que está acontecendo? Ele falou, olha filho, você já tem dez anos de idade. Já tem cinco anos que você toca e toca bem. E eu não admito, que eu quero cantar na igreja, eu tenho que chamar o pianista da igreja para me acompanhar. Hoje, você vai tocar para mim. E naquele momento, eu tentei me livrar. Dei as desculpas, falei que não era a mesma coisa. Falei, pai, não é igual, eu não sei, as músicas do conservatório é diferente. O meu pai falou, você não me engana, eu sei, você sabe tocar de ouvido. Você tira as músicas aqui com seus coleguinhas da escola. A gente reúne família, a gente canta os hinos. Então, você sabe sim. E não tem conversa. Senta aqui na sala de música. E daqui 20 minutos, eu volto para ensaiar com você. Eu quero cantar essa música. Colocou o CD lá. Essa música, tá bom? E eu tive que obedecer. Tirei a música. O meu pai voltou. Eu ensaiei com ele. E naquele domingo de manhã, eu toquei na igreja pela primeira vez. E graças a Deus pela vida do meu pai, né? Ali eu agradeci a vida da minha mãe que me incentivou a aprender o piano. E agora eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, que me obrigou naquele manhã, porque desde aquele domingo de manhã, nunca mais eu deixei de tocar na igreja. A importância dos pais. Eu estou vendo muitas crianças aqui. Então, eu vou abrir um parênteses. Papai, mamãe, incentiva o teu filho. Nesses dons que a gente pode usar na igreja. Teatro, dança, música, louvor. Porque a criança ainda quando está bem novinha, ela ainda está assim com a mente aberta para aprender tudo. Você não precisa olhar para o seu filho de dois, três anos e pensar, será se ele tem dom? Será se ele não tem? Não. Põe ele para aprender um instrumento e você vai ver que ele vai aprender. Amém? Então, incentive os seus filhos. Dá um jeito. Procura aí um conservatório na cidade, um professor e coloca o teu filho para aprender alguma coisa. E tenha certeza, tenha certeza absoluta. A música é um dom tão poderoso que ela acalma a alma, ela liberta, ela deixa a gente assim mais leve. Ela tem um dom maravilhoso onde a gente atua no reino espiritual, levando as pessoas a adorar. Assim também como ela pode ser usada para o mal, para levar as pessoas a beberem, para levar as pessoas a prostituírem, para levar as pessoas a suicidarem, para levar as pessoas a adorar o satanás. É ou não é? Então o diabo ele imita, mas quem criou a música foi Deus. Porque as músicas, a música tem sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E o número sete é o número de? Ou seja, o número da perfeita. Então quem criou a música foi Deus. O diabo só tentou imitar e bagunça tudo. Amém? Amém até aqui. Quem está entendendo diga glória a Deus. Amém. Agora escute uma coisa interessante. Antes que eu conte para você algo profundo aqui da palavra de Deus. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a pegar gosto pela coisa. E tinha domingo que eu falava, pai, você não vai cantar não? Mãe, a senhora não vai cantar uma música? Canta uma música hoje. Até que a minha mãe falou, por que você não canta? E eu fiquei meio com vergonha até que eu fui, fui e cantei. E aí eu já estava agora cantando, tocando e cantando na igreja. Mas eu não fazia parte do ministério de louvor. Aí um dia eu cheguei para o meu pai. Eu já estava com de 11 para 12 anos de idade. Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu gostaria tanto de participar do ministério de louvor. É tão lindo. É bom você chegar lá e cantar um hino. Mas participar do ministério é lindo. Eu amo aquela banda. Eu queria estar ali tocando aquele teclado. E o meu pai falou, então vamos falar com o pastor. E o pastor deixou. E eu fui participar do ministério de louvor. Só que eu era rejeitado. Eu não tinha... Eles não tinham aquela confiança em mim. Eles me vinham como uma criança. De 11 a 12 anos. E eu queria pegar aquele teclado para tocar. Mas eles me olhavam com aquele olhar assim, não, não confia, não vai dar. Será se vai acertar? Será se não vai? Era uma ciumeira. Era aquele negócio que às vezes tem isso no ministério de louvor. Eu faço eventos para o ministério de louvor. Eu dou seminários. Um dia a gente faz um seminário aqui de 3 dias. Para quem gosta dessa área de adoração. Mas voltada também para quem pratica essa área de ministério de louvor e adoração. É muito bom aprender sobre isso. E aí tinha toda aquela rejeição. Eles me botavam sentado nos ensaios. E eu ficava olhando. E o tecladista falava para mim, ó. Ficou olhando para você aprender, tá? E os primeiros ensaios eu fui bobo. E ficava olhando. Tá bom. Tô aprendendo. Mas dentro de mim eu pensava. Bom, meu, eu já sei tocar essa música. Mas tudo bem. Eu não falava nada. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Mas eu percebi que passou um mês. Passou dois. Passou três. Foi passando quatro. E eu tava só naquela. Tô aprendendo, tô aprendendo. Eu pensei. Estão me enrolando. Eles estão me enrolando de alguma maneira. Eu vou ser um pouquinho mais infasivo para ver se é verdade. Aí comecei a falar. Ei, que dia eu vou tocar? Não, mas calma. Você ainda tá aprendendo. Mas eu já aprendi. Já teve pelo menos uma música. Eu sei. Vamos fazer um arrevezamento aqui. Essa música eu toco. A outra você toca. Eu fui dando justificativas até que não teve jeito. Eu tive que tocar. Mas eles não gostavam. Aí eu tive uma ideia. Falei, já sei. Eu vou chegar todo dia no culto uma hora antes. Ligar os instrumentos porque não ficava ligado. Desligava tudo e montava tudo. Ligar o teclado, ligar os instrumentos, tudo. E vou ficar ali ensaiando e vou ficar tocando. Enquanto os irmãos estiverem chegando para sentar, para orar, para ficar naquele momento. Eu vou ficar cantando. Até a igreja encher e começar o culto. E quem sabe, naquele momento as pessoas não me veem tocando e começam a confiar mais em mim. Principalmente o pastor. E eu fiz isso, irmãos. Todo o culto. Eram quatro cultos por semana e um à tarde. Eu ia terça-noite, eu ia quarta-noite, eu ia sexta-tarde, sábado à noite e domingo de manhã e de noite. Ligava uma hora antes o teclado. Ficava lá tocando. Fazendo um fundo musical assim. Gostoso na igreja. Tocando os hinos. Cantando também. Até a hora que o pastor pegava o microfone para começar o culto. E eu ficava de olho no relógio. Eu falava assim, já são sete e vinte e cinco. O tecladista não chegou. Ele não vai vir hoje. Quem vai tocar sou eu. Já são sete e vinte e sete. Não chegou. Já são sete e vinte e oito. Não chegou. Já são sete e vinte e nove. E eu todo feliz. Quando eu dava sete e meia em ponto. O infeliz chegava. E ele vinha todo, todo, né? Não sei o que que ele... Às vezes ele vinha se arrumando ainda, todo atrasado. Aí chegava assim na minha mão. Colocava a mão por cima da minha. Falava, valeu, 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 valeu. Ia me empurrando. E eu saía do teclado assim. Triste. Não foi dessa vez. Mas teve um dia que realmente ele faltou. E eu estava no teclado. E aí o pastor pegou o microfone. E foi começar o culto. E o pastor olhava para mim. Olhava para o relógio. E olhava para mim. E olhava para o relógio. E eu pensando, vai pastor, começa. E ele, calma, já vou, já vou, já vou. Na verdade ele estava esperando o tecladista chegar. Porque nem ele confiava em mim. Ele chegou pertinho de mim e falou assim. Você sabe tocar esse hino? Que ele gostava de começar o culto cantando o hino. Eu falei, pastor, o que você pedia aí eu toco. Sério mesmo? De verdade? Não precisamos ensaiar? Sério, pastor. Ó, então, qual é o tom? Fala aí. Aí eu dava o tom para ele. Hum, 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 não é esse não. Falei, é, pastor, confia, vai. Irmãos, dê o que fazer. Mas não tinha jeito. Quando ele olhou para mim. Olhou para o relógio. Já tinha passado uns 10 minutos. Já era 7h40. Não tinha chegado ninguém. Ele falou, é, vai tu mesmo. E assim, aos poucos, foi conquistando a confiança. Mas eu não tinha aquela confiança, aquela moral. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas você está contando esse testemunho? Vai ter alguma coisa a ver com o que Deus vai fazer na minha vida hoje? Oh, se tem. Você não se preocupa ou não, que eu sou que nem carro a álcool. Estou começando devagarzinho assim. Mas daqui a pouco vai pegar e você vai ver só o que vai acontecer aqui. Calma, calma, calma. Vou encerrar. Eu já estou aí com os meus 13 anos. Eu tenho até que escrever um livro sobre isso e entender certinho as datas. Mas é isso. Aí de repente, eu fiquei mais triste. Falei, pai, eu não aguento mais. Eu vou sair do ministério de louvor. Por quê? Eu não toco. Eles ficam me tirando. Só tem um teclado, não dá para me ir. Então, não confiam em mim. E aí o meu pai teve a brilhante ideia. Sem me falar nada, surpresa. Numa viagem que ele fez a São Paulo. Aqui em São Paulo é mais barato as coisas. Ele veio aqui e comprou para mim um teclado. E voltou para casa com esse teclado. E chegou e me presenteou. E eu fiquei feliz demais, irmãos. É, meu Deus. Outro dia feliz da minha vida. Eu liguei aquele teclado e toquei. E eu falei, agora sim eu posso estar no ministério de louvor. Vai ter dois teclados. Ninguém vai poder me empatar. Posso ensaiar à vontade. E cheguei no dia do ensaio do ministério. E botei o teclado do lado. E todo mundo chegou e ficou me olhando com aquela cara. Mas o que é isso aí? Falei, é meu. Ganhei. O meu pai me deu. Agora nós podemos tocar juntos. E eu pensando que ele ia fazer o quê? Ficar feliz, mas... É, não sei não, viu? Vamos ver. Não sei se dá certo esse negócio. Não. Irmão, tudo quanto é tipo de problema, eles inventavam para me deixar de lado. Mas eles viram que eu era persistente. Deixava eu tocar. Mas abaixava o meu volume. E eu ficava dando sinal para o sonoplasto. Não estou ouvindo. E ele fazia assim para mim. Não. Espera aí. Fingia que mexia. Já estava tudo combinado. Oh, tristeza que eu tinha. Eu tive que fazer uma cura interior muito grande. Para mim me esquecer dessa época. Mas eu não desisti. Todo dia eu chegava uma hora antes do curto. Ligava os teclados. Ficava lá esperando. Tocando. E eu adorava a Deus feliz da vida. Agora eu já estou com 15 anos de idade. Dois anos passei dessa forma. Aí um dia o pastor da igreja chama um conferencista internacional. Morava nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Ele ia fazer uma cruzada de três dias. Nós ensaiamos o louvor. Eu daquele jeito. Aí o tecladista falou assim para mim. Olha, Roberto. É o seguinte. Você vai tocar, mas tem uma condição. Você não vai tocar piano. Você vai tocar strings. Diga comigo strings. Fala forte strings. Para quem não sabe o que é strings. É um timbre assim. Bem com cordas. Bem assim. Onde você não toca muito. Você dá um acorde só e segura. Então é meio assim tedioso tocar strings. E eu ficava com raiva daqui. Mas eu sou pianista. Eu gosto de tocar. Eu gosto de movimentar. Isso aqui é chato. Mas tem que ser strings. Se você quiser tocar, tem que ser strings. Senão vai embolar. Eu sabia que era desculpa. Mas eu obedei. E fiquei aqueles dois anos na igreja só tocando isso. Fala de novo o nome strings. Fala forte strings. Amém? Agora olha o final da história. Fizemos o louvor. O pastor pegou o microfone. Se apresentou e começou a pregar. Aí ele falou assim. Pai do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui. Ele morava nos Estados Unidos. Mas era brasileiro. Então falava com dificuldade o português. Às vezes eu esqueço as palavras. Eu sei como é difícil isso. Quando a gente passa muito tempo morando fora. Às vezes embola mesmo. E aí ele olhou para os tecladistas. Para a banda e falou assim. Algum dos tecladistas poderia me ajudar. Me acompanhar enquanto eu prego e ministro. Mas olha o seguinte. Deixa eu avisar. Vai ficar aqui. No mínimo umas duas horas em pé. Porque eu vou pregar. E depois vou orar por milagres. Pela igreja inteira. Enquanto eu estiver orando e pregando. Você faz um fundo musical aí. Pode ser um dos dois. Antes mesmo que eu falasse eu. Ele mesmo já me empurrou. Vai. Eu que não vou ficar em pé duas horas tocando. Pode ir. Você não gosta? Vai lá. Vai. Aí eu falei. Não. Eu vou mesmo. Fui de coração. Peguei o teclado. E comecei a... Com gosto. Com amor. Aquela... Sentia alegria. E comecei a tocar. O piano. E ele começou a pre... Garro. De repente ele veio vindo assim para o meu lado. Pregando. Falando. Mansinho. Do jeito que ele prega. Encostou perto de mim. Falou assim. Filho. E eu aqui assim no teclado tocando. Oi pastor. Ele baixou o microfone assim para trás. Falou no meu ouvidinho assim. Você não sabe tocar strings? Eu olhei para a cara dele. Tipo assim. Sério? Mas eu pensei. Eu pensei rápido. Eu pensei assim. Se eu falar que não. Ele vai falar. Então o outro lá pode me tocar strings? Então eu falei assim. Sei. Eu tinha raiva de strings. Mas eu falei que? Sei. Sei pastor. Então bota o strings. Que eu gosto mais daquele string. Sabe? E eu fiquei lá. Duas horas. Tocando isso. Aquele jeito. Paradinho. Nos começos eu fui ficando triste. Falei. Não é possível uma coisa dessa. O pessoal ficou rindo de mim. Mas eu fiquei ali. O BD. Se. Quem está entendendo diga amém. Vamos lá. Passou sexta-feira. Foi uma bênção. No sábado. A mesma coisa. Filho. Gostei de você. Toca um pouquinho de novo strings. Eu ia. Minhas pernas já estavam daquele jeito. Domingo de manhã. Mesma coisa. Aí. O almoço. Ia ser lá em casa. Que a minha mãe era daquelas. Que gostava de fazer almoço. Quando vinha um pregador de fora. Ela era daquelas que gostava de fazer um almoço. Uma janta. Né. Será se aqui. Alguém. Né. Senhor. Não. Estou brincando. Estou brincando. Aí. Minha mãe falou. Pastor. A janta vai ser lá. O almoço vai ser lá em casa. Então. Foi lá em casa. O pastor foi. Sentamos a mesa. E começamos a almoçar. Aí. O pastor falou assim. Antes de servir o almoço. Ele falou. Olha. Seu filho. É uma bênção. Gostei. A minha mãe. Como é mãe. Gosta de contar a vantagem. Falar das coisas. E começou a falar para o pastor. Os prêmios que eu já tinha ganhado. Os lugares que eu já tinha viajado. Os concursos de piano que eu já tinha feito. E falou para ele. Que eu ganhei uma bolsa. Para estudar. Na Inglaterra. Eu estava indo embora para a Inglaterra. E estudar. Num conservatório inglês. Muito renomado. Onde eu ia. Depois de passar. Provavelmente. Ser até um dos pianistas. Da rainha da Inglaterra. Olha para onde é que eu estava indo. Porque eu ganhei isso. Tinha tirado o passaporte. Mesmo de menor. Meu pai foi. Tirou o passaporte para mim. Aí a minha mãe falou. Inclusive pastor. Já que o senhor está aqui. Eu vou ali pegar o passaporte desse menino. Para você orar por ele. Para abençoar a vida dele. Porque eu me preocupo. Ele vai sozinho. Para outro país. Aí pegou o passaporte. Deu na mão dele. E falou. Ora por ele. Quando ele pegou o meu passaporte. Ele começou a falar em línguas. A pular. Ele começou a chorar. Ele começou a. Ele ficou assim. Emocionado. E aí a gente ficou espantado. Você entendeu o que estava acontecendo? Quando ele voltou a si. Aí ele falou. Desculpem. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Aí ele falou. Mãe. Pai. Desde o primeiro dia. Que o seu filho começou a tocar comigo. Enquanto eu pregava. Eu senti no meu espírito. Uma paz. E uma conexão espiritual. Muito grande. E senti dentro de mim. A vontade de convidá-lo. Para ir morar comigo nos Estados Unidos. E viajarmos juntos. O mundo inteiro. Fazendo cruzadas evangelísticas. Porque eu preciso de um tangedor. De um tocador. De um músico. Que toque desse jeito. Que ele tocou para mim. E traga essa atmosfera. Para que eu pudesse pregar. E os milagres pudessem acontecer. Pode dar glória a Deus. Fica com inveja. Aí todo mundo ficou com aquele negócio. E agora? E agora eu fui tomado com o Espírito Santo. Porque eu fiz prova com Deus. Ele falando. Cheguei no hotel e falei. Senhor. Eu quero convidá-lo. Sinto paz. Mas eu quero uma prova. Me dê uma prova. Se realmente eu tenho que convidá-lo. Aí quando a minha mãe entrega o passagem. Passaporte na mão dele. Fala. Ora por ele. Que ele pega o passaporte. Diz ele. Que ouviu a voz do Espírito Santo. Falou. Tá vendo? Já tá prontinho. Já tem até passaporte. Já tava tudo preparado. E eu nem sabia. Esse é o bom de Deus. Tudo. Deus já tava fazendo. Deus já estava fazendo tudo por trás. Eu não sabia. Deus já tava preparando o ministério de louvor. Pra ser contra mim. Deus já tava preparando. Pra mim ficar bravo. E falar pro meu pai. E meu pai comprar um teclado. Deus já tava preparando. Pra o rapaz lá falar. Não quero ser tocando piano. Toque strings. E eu fiquei dois anos aprendendo esse tal de strings. A tocar. E eu fiquei chateado. Mas eu obedeci. Eu toquei. Pra quê? Pra chegar o pastor de fora dos Estados Unidos. Olhar pra mim e falar. Você sabe tocar strings? É disso que eu gosto. Ah, sabe? Tocou bem legal. Então agora vamos comigo. Viajar o mundo inteiro. Eu pregando. E você tocando strings. Strings. E foi aí. Que eu comecei a aprender. Tudo sobre adorar. Porque ele foi me explicar. Sabe por que eu gosto dos strings? Porque lá nos Estados Unidos. Eu sou membro da igreja do pastor Beninim. E lá. Você vai aprender tudo. Comigo. E quando você ouvir. Tudo. Aquela música. Você vai perceber que eles usam muito strings. E eu quero que você faça igualzinho. Pra mim. Quando eu viajar. Falei. Fechado pastor. Porque aquele timbre de strings. Traz a presença de Deus. É calmo. É sereno. É tranquilo. Leva a gente a adorar. E a atmosfera muda. Quando eu vou tocando assim. Eu falei. Tá bom pastor. Amém. Aprendi tudinho irmãos. Só que tem um detalhe. Naqueles quatro anos que eu morei na América. Que eu tava aprendendo tudo sobre aquela igreja americana. Eu pensei comigo assim. Um dia eu ainda vou tocar pra este homem aí. Tô me referindo ao pastor Beninim. Aprendi tanto. Me deu gosto. Traduzi as músicas tudo pro português. Gravei todas nos meus CDs. Desde o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Então lá. Vocês podem adquirir tudo no YouTube. Tá tudo de graça. Você pode ouvir a playlist. Bota pra orar. Pra adorar. Ouve. Quantas vezes você quiser. Precisa pagar um centavo. Tá lá pra você adorar a Deus. Amém. Aprendi tudo sobre isso. E eu falei no meu coração. Um dia eu vou tocar pra esse homem. Vou tocar aquele pianão preto ali. Ei, piano lindo. Apaixonado por piano. Irmãos. Comecei a me envolver com um grupo de jovens. Comecei a aprender a falar inglês. Eu já tava amigo até das filhas do pastor Benin. Dos sobrinhos. Do grupo de jovens. Aí o pastor de jovens descobriu que eu tocava. Falou. Tem um brasileiro aqui que toca piano. Tô sabendo. Aí ele. Toca aqui uma música. Me chamou pra tocar. Eu toquei. Aí eles viram que eu tocava bem. E falou assim. Olha. Você tinha que tocar um dia na igreja. Aí eu falei. Pode marcar que eu toco. Aí um dia marcaram. Eu toquei na igreja no domingo de manhã. Mas o pastor Benin não tava. E eu pensando. Um dia ainda vou tocar num culto onde o pastor Benin tiver. Eu toquei. Foi uma glória de Deus. Mas a mãe do pastor Benin tava sentada no primeiro banco. E quando eu desci do piano que eu tava descendo ainda. Cambaleando pela unção de Deus. Ela se levanta. Me abraça. E começa a profetizar na minha vida. Ela não sabia falar inglês direito. Falava em árabe. Aí alguém veio e traduziu pra mim. Aí a tradução era. Olha eu vi. Quando você tocava essas teclas. O Espírito Santo passeando no meio dos seus dedos. E eu comecei a chorar. E eu falei assim. Mama. O meu sonho era um dia. Tocar pro seu filho. Pastor Benin. Que é meu pastor. Mas a gente quase não tem acesso a ele. Que ele vem ministra. Paralíticos levanta. Os cegos enxergam. Os surdos ouvem. Os mudos falam. E aí depois ele vai embora por trás. A gente não consegue falar com ele. Mas um dia. Meu sonho. Era tocar pra ele ver. E aquilo entrou no coração dela. Passaram-se alguns dias. O telefone da casa toca. E ali. Ela quer falar com o Roberto. Eu pego o telefone. Não tava nem acreditando que era ela. E ela falou. Olha. Eu vou ter um encontro com meu filho. Eu quero te levar comigo. E ela me levou junto. Era uma cruzada em Tampa. E ali naquela cruzada. Conheci pessoalmente. O pastor Benin. Ele orou por mim. Ela falou de mim. E ele falou. Então domingo pela manhã. Eu quero que você toque uma canção. Que eu quero ver. Eu fui. Toquei. Foi uma glória de Deus. Eu não sei. Eu tava tremendo naquele piano. A canção El Shaddai. Naquele piano. E aí no final. Ele falou assim. Olha. Não saia. Que eu quero falar contigo. Fomos pra uma salinha no final. E lá na salinha. Ele começou a conversar comigo. E falar assim. Filho. Você toca maravilhoso. E eu falei. Pastor. O meu sonho. Era um dia viajar contigo. Nessas cruzadas. Tocar o piano. Que o Bruce toca. Sabia até o nome dos músicos. Que eram os mesmos. Ele era a mesma equipe sempre. Há 25, 30 anos. 40 anos. Igual. E eu falei. Que era meu sonho. E ele falou assim pra mim. Olha. Que lindo. Chamou o maestro. Me apresentou. Ele tava muito feliz comigo. De verdade. Mas aí ele falou assim. Olha. Mas você não pode viajar comigo. Eu falei. Por que pastor? Pastor. Porque eu já tenho o meu pianista. Não posso tirá-lo. Pra colocar nem você. Nem outro. Mas. Fique aqui. Tô muito feliz. Você tá aqui na igreja. Muito feliz de te conhecer. E olha. Deus vai te usar muito. Eu falei. Amém. Pastor. Só de ter te conhecido. E ter tido essa palavra. Já realizou meu sonho. Eu tava feliz. E eu já tava quase indo embora. Quando eu vejo de longe. Ele cochichando com o maestro. De incerneiro. Um carequinha. Que vocês que já viram algum vídeo. Pastor Beninim. Vão ver. E ele cochicha alguma coisa. E olha pra mim. Cochicha alguma coisa. E olha pra mim. E eu já tô saindo. E ele falou assim. Roberto. Come here. E eu voltei. É assim que ele fala né. Quando ele me chama. É desse jeito. Come here. Aquele dedinho assim. E eu vim. Aí ele com um paletó. Que ele se paletó. Um magrinho. Slim. Branco que ele tem. Ele botou a mão assim. Na cintura. Um pé pra frente. E com o dedo. Ele fez assim pra mim. Quando ele faz assim. Dá até medo. Meu Deus. Vai vir alguma coisa. Ele fez assim. Me esperou. Ele fez assim. Tô. 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 Acaso. Você não sabe tocar strings. Tá com inveja né. Por isso você não deu glória a Deus. Pode falar a verdade. Irmãos. Eu falei pra ele assim. É claro que eu sei. Desde pequenininho. Pastor Beni. Você não tem noção. Se você acha que eu sei tocar bem o piano. Você tem que ver eu tocando strings. Meu nome é strings. Eu amo tocar strings. Aí ele falou. Por quê? Sempre eu levo um tecladista. Pra por trás. Fazer um background. Ou seja. Um fundo. De strings. Mesmo o pianista tocando. O órgão. Leva um tecladista junto. Pra fazer isso. Você pode ir. Vamos combinar. Pra na próxima cruzada. Ele ir. E assim eu fui. E fiz algumas viagens com ele. Quem tá entendendo. Diga amém. Amém. Aí Deus trouxe pro Brasil. Fizemos uma amizade. Comecei meu ministério. Traduzi suas músicas. Gravei vários CDs. Há nove anos atrás. O pastor Marco Feliciano me encontra. Me convida pra viajarmos juntos. Caminho ao lado dele. Há nove anos. Mas dois anos atrás. Eu recebo uma ligação. Inesperada. Finalzinho de 2015. Pastor Benio me encontra no Brasil. Porque ele veio fazer um. Não agenou. Mas eu fui ajudá-lo. Mas não toquei. Fui ajudá-lo no coral. A traduzir. E ele me encontra de novo. E falou. Olha que bom te ver. Menino. Você cresceu. E aí. Como é que tá? E eu falei. Tô bem. Encontrei todo mundo. Trocamos telefones. E ele foi embora. Passaram alguns meses. Ele me liga. Roberto. Falei. Sim pastor. Eu preciso de você. Eu falei. Sério? Ele. Sim. O que aconteceu? O Bruce. Não tá mais viajando comigo. Ele ficou. Um pouco doente. Já. Idade né. E. Eu preciso de alguém. Pra tocar o piano. Você pode vir. E viajar comigo. E dessa vez não vai ser strings. Você vai tocar o piano. Aí eu peguei. Telefone. E falei. Só um minutinho. Pastor Ben. Deus. Mas você é brincalhão. Hein? Esperei esse tempo todo. Claro. Pastor Ben. Mas é claro. E aí fiz a primeira viagem. A segunda. A terceira. Mudei pros Estados Unidos. Murei lá dois anos. Viajei com ele. No mundo inteiro. E Deus realizou. Todos os meus. Sonhos. Tudo porque um dia. Eu entendi. O que era. Adorar. Quem tá entendendo. Diga amém. Então talvez hoje. Você esteja no lugar. Onde você não queria tá. Talvez você esteja murmurando. Porque. A sua posição. Hoje. Não é o que você queria tá fazendo. Talvez te colocaram. Pra fazer algo. E você não queria aquilo. Mas é aí onde tá o segredo. Obedeça. Porque Deus tá escrevendo uma linda história pra você. Mas o segredo dessa história. Está na adorar. E na obede. Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Ele vai te colocar em lugares elevados. Tudo porque você tá com o coração de adorador. Quem tá entendendo. Diga amém. Agora por que esse texto de João 4. Pra encaixar naquilo que eu contei. Porque como um adorador. E estudioso. E aprendi. Com todos os nomes. Onde eu já um dia viajei junto. Como o pastor Beni. Pastor Marco. E tantos outros. A gente aprende as coisas. E eu questionei a Deus. Eu falei. Jesus. Por que que a única vez na Bíblia. Que o Senhor. Fala sobre adoração. É em João capítulo 4. E não é pra discípulo. É pra uma mulher samaritana. Já perceberam isso? Olha só. Jesus vem e passa nessa terra. Com o seu ministério. Os três anos de ministério. É assunto ao céu. Ensina de todas as coisas. Mas ele não fala sobre adoração. A não ser. No capítulo 4. E a conversa de Jesus. Não é na sinagoga. Não é para os discípulos. Não é na beira do mar. É em cima de um barco. Não é na montanha. No sermão da montanha. Não. A conversa que Jesus tem. Sobre um dos assuntos mais importantes. Na Bíblia. É justamente com uma mulher samaritana. Pecadora. E aquilo me intrigou. Eu fiquei. Pensando. Por que? E eu perguntei. E aí quando eu perguntei. Claro que não foi na hora. Mas depois de muito tempo. Com essa dúvida. O Espírito Santo finalmente um dia me falou. Ele disse. Filho. Eu nunca falei sobre adoração com os discípulos. Porque eles nunca me perguntaram. A respeito disso. Eles nunca se importaram. Em querer saber. Como é que eles deveriam adorar a Deus. Eles se acomodaram tanto com a minha presença. Que eles nunca quiseram nem saber. Nem perguntar assim. Jesus. Mestre. Mestre. As perguntas do discípulo. Para Jesus era. E o teu reino. Como é que vai ser? Que cargo eu vou ter? Posso sentar na tua direita? Quando o Senhor for rei. Posso sentar na tua esquerda? Como é que vai ser isso? Posso ser o tesoureiro? Posso ajudar nisso? Olha. Nós vamos ganhar. O Senhor vai morar lá no palácio. Vai ter um trono. Vai comandar. Quando Jesus falou. Eu tenho que morrer. Tenho que ir para a cruz. Eles se levantaram e falaram. Não Senhor. Só se for por cima do meu cadáver. Jesus teve que olhar para um deles. Que é Pedro. E falar. Eu te repreendo Satanás. Como se estivesse pensando assim. Ei. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando de um reino. Espírito. E vocês estão pensando em reino cá. Aí Jesus disse. Quando eu olhei para o coração daquela mulher. Samaritana. Pecadora. Mas eu vi dentro dela. Uma fome por adorar. Porque me perguntou. Senhor. Aonde é que devemos adorar. Como convém. Jesus olha para dentro dela. E não resiste. E fala. Eis que vejo dentro de você. Uma fome tão grande por adoração. Que para você. Eu vou abrir meu coração. E vou te revelar. Como é que devemos adorar a Deus. Como convém. Mulher. Vem a hora. E a hora. É agora. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai. Espírito. E em verdade. Jesus chega. Pede água para aquela mulher. A história é essa. Olha que interessante. Ela olha para Jesus. E primeiro ela tem uma repúdia. Fala. Como sendo tu homem. Judeu. Pede para mim que sou mulher. Samaritana. Água para beber. Ela em vez de dar o copo de água para Jesus. Ela ainda dá uma bronca nele. E Jesus com toda humildade e sabedoria. Olha para ela e fala. Ah mulher. Se você me conhecesse. Conhecesse o dom de Deus. Soubesse. Quem sou eu. E quem está falando contigo. Era você que me pediria água para beber. Aí aquela mulher olha para Jesus e fala. Mas senhor. Já mudou né. Ela estava brava. Agora ela já diz. Mas senhor. 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 O poço é fundo. Eu vejo que o senhor não tem com o que tirar água. Como é que o senhor vai me dar água para beber. Eu preciso matar a minha sede. E aí Jesus abre os braços e fala. Você não está entendendo mulher. Você não está entendendo. Você está pensando com sua mente carnal. Deixa eu te dizer o que eu estou querendo dizer. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber das minhas águas. Jamais terá sede. Quem já bebeu dessas águas aí. Quem já bebeu dessas águas. Quem já bebeu. Quem já bebeu. Levanta e glorifica. Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica. Se você já bebeu dessas águas. E aí Jesus se apresenta para ela. Ele é profeta na vida dela. Ele fala para ela. Tu já tivesse cinco maridos. O que você está não é teu. Aquela mulher então entende. Então veja que tu és profeta. Jesus fala eu sou o Messias. O filho de Deus. Quando ela percebe que está falando com o Messias e com o filho de Deus. Ela faz a pergunta. E ela diz. Senhor. Aonde é que devemos adorar? Porque os samaritanos dizem que é no monte. Os judeus dizem que é no templo. E eles são brigados. São inimigos mortais. Só por causa dessa divergência. Eram irmãos. Vieram de Abraão. Tudo. A mesma tribo. Irmãos. Mas chegou um momento. Eles divergiram. Divergiram. Porque os judeus começaram a adorar no templo. Como Salomão ensinou. Mas os samaritanos. Começou a dizer. Não. É como o nosso pai Abraão. É como o nosso pai Moisés. E Abraão. Ensinou. É no monte. Brigaram. Viraram inimigos. E aí aquela mulher tinha uma dúvida cruel. Quando ela percebe. Que está na frente de Jesus o Messias. Ela fala assim. Agora sim. Finalmente. Eu vou tirar minha dúvida. Senhor. Vejo que tu és profeta. Vejo que tu és o filho de Deus. E eu tenho uma dúvida. Que desde criança. Eu fui ensinado assim. Os meus pais. E o meu povo. Ensina que temos que adorar no monte. Mas os judeus dizem que é no templo. E eu queria te perguntar Senhor. Onde é que devemos adorar? É no templo? É no monte? Quem está certo? Eu tenho fome de adoração. Eu só não sei se eu estou fazendo certo. Jesus quando vê. A paixão. O amor. A vontade daquela mulher tinha de adorar. Jesus não resiste. E abre o seu coração. E revela para ela. Um dos mistérios mais profundos. Escritos na palavra de Deus sobre a adoração. Mulher. Mas vem a hora. E a hora é? A hora é? A hora é? A hora. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai em espírito. E em? Porque o Pai procura tais para serem seus adoradores. Se Jesus entrasse aqui hoje. viesse por aquela porta. Em carne e osso. Entrasse aqui. E falasse com nós. Queridos irmãos. Queridos irmãos. Vocês tem o direito de me fazer em uma pergunta hoje. E eu vou responder. O que que você perguntaria para ele? Pensa aí. Imagine. Jesus está aqui. Mas em carne e osso. Só presença. Você está olhando. Olha. Olha com ele. Falando com ele. Ele fala assim ó. Me pergunte. Eu vou te responder. Seja lá o que for. O que que você perguntaria? Não precisa responder para mim. Eu quero que você pense contigo mesmo. Porque agora eu estou entrando no processo de final. Estou finalizando. Porque eu quero agora. Te trazer para uma realidade. Onde você vai entender o poder da adoração na sua vida. Nesse momento foi que Jesus sondou o coração dela. Assim como ele está sondando o meu. E de todo mundo aqui. É por isso que adorar a Deus. Tem que ser em espírito e em? Por que em espírito? Porque Deus é? Diga forte. Deus é espírito. Então se Deus é espírito. Ele não é matéria. Onde você possa tocar. Ele não é uma matéria. Onde você possa olhar. Já sei. Deus está aqui. Então vou adorá-lo. Não. É em ex. Então quem adora a Deus. Não é o teu corpo. Não é a tua alma. Não é a tua mente. Quem adora a Deus. É o ex. E você sabe quem é o espírito? Você. Fala assim. Eu sou. Diga forte. Eu sou. Um espírito. Um espírito. Que mora. Dentro de um corpo. Dentro de um corpo. E eu tenho. Eu tenho. Uma alma. De novo. Eu sou. Eu sou. Um espírito. Eu habito. Dentro de um corpo. E eu tenho. Eu tenho. Uma alma. Quem entendeu, diga amém Como é que funciona, pastor? Seguinte Você nasceu do ventre da tua mãe E quando você nasceu Um espírito foi plantado dentro de você Porque você é um espírito Quem está entendendo, diga amém Só que você não nasceu de novo Você só tem um nascimento Chega um momento Na sua vida Em que você aceita Jesus como seu salvar Quem já tomou essa decisão aqui Levanta a mão e diga glória a Deus Se você ainda não fez Hoje a noite é só noite Quando você aceita Jesus Como seu salvador Aí o espírito de Vem morar dentro de E se une ao meu ex Que sou eu Vou explicar melhor Vou explicar melhor Entenda Entenda É que as vezes a gente usa um trocadilho A gente acaba confundindo nós mesmo Entenda Entenda O espírito de Deus Vem morar dentro de Mas dentro de Mas dentro de que Exatamente Dentro de Dentro de Fala dentro de mim Porque o espírito santo de Deus Habita em Mim Só que quem sou eu Eu sou um corpo Ou um espírito Nós não somos Templo do espírito santo Nós quem O corpo Ou o espírito É aqui a chave Porque pra você ser um verdadeiro adorador Você tem que entender isso Entenda bem O espírito santo de Deus Quando você aceita Jesus Vem morar dentro de Vô Mas quem é você É esse corpo Ou é um espírito Pastor Eu sou um espírito Então Deus vem morar onde? O espírito santo de Deus Se une ao seu espírito E vocês se tornam Um Morando dentro de um Corpo E quando o espírito de Deus Se une ao teu espírito Nada pode separar Quando o espírito de Deus Se une ao seu Aí você está habilitado A adorar a Em Em Porque agora você tem O ex De Dentro de Você Por isso É que quem não nasceu de novo Não pode adorar a Deus É por isso Que os animais Não podem adorar a Deus É por isso Que a natureza Não pode adorar a Deus Mas eles podem louvar e exaltar a O único ser O único ser Que pode adorar a Deus É aquele Que tem dentro dele O espírito santo De Deus Quem tem esse espírito aí Dentro de você Levanta Olha pra cima Levante as mãos E glorifique a Ele Porque você tem a capacidade De adorar a Deus Eu vou encerrar Eu vou encerrar Escute Escute que eu estou chegando Para o encerramento Calma Calma Isso aqui vai mudar A história da sua vida Calma Tenha paciência Essa noite foi marcada Para Deus mudar A história da tua vida Aquilo que eu aprendi em anos Deus está tentando Te ensinar hoje Numa noite Não deixa nada Tirar a tua atenção Ninguém se mova Ninguém caminhe Nada Saia do lugar agora Entenda Entenda agora Em espírito e em ver Em espírito já falamos Agora Porque é em verdade Porque quando você começa A adorar a Deus Você não pode mentir Para Ele Quando Jesus pergunta Aquela mulher Chama o teu marido Ela poderia ter mentido E falado assim Tá bom Vou lá chamar Mas ela disse Não Senhor Eu não tenho Ela falou a ver Jesus testou ela Ele olhou o espírito dela E falou Bom o espírito está pronto Está querendo adorar Agora deixa eu ver Se ela vai me adorar em verdade Cadê teu marido Ela falou a verdade Não tem Jesus falou Você falou a verdade Porque cinco já tivesse E o que você tem Não é teu Quando você adora a Deus Você pode enganar o pastor Você pode enganar o irmão Do teu lado Você pode enganar O teu marido A tua esposa Os teus filhos Os teus pais A igreja Enganar como O pastor Enganar Como se tudo estivesse bem Sabe Às vezes a gente Quantas vezes eu já fiz isso Por dentro Só Quem sabe É Então você vai mentir Para mim Você vai mentir Para quem está do seu lado Para todo mundo aqui Mas você não vai mentir E se ele olha Para você E vê você mentindo Tentando passar Algo que não está acontecendo Então você não está adorando Em ver Aí a sua adoração Não vai sur Então você não vai ser Um verdadeiro Ou adorar Pastor Então como é que eu faço Para adorar em verdade Eu estou cheio de problema Fala para ele Pai Senhor Me ajuda Por que filho Por mim Eu nem levanto Dessa cadeira aqui hoje Porque eu estou mal Eu não consigo adorar Não tem jeito Estou ruim Sim filho Eu estou vendo Mas se o senhor me ajudar Eu posso fortalecer Eu errei tanto Essa semana Pai Você não tem noção Eu peguei Tenho noção Eu vi E aí Começa a me adorar Você já está falando a verdade Já está me contando tudo É isso Vai adorando E aí você vai vendo Que aquela tristeza Aquela angústia Aquela dor Vai sumindo Vai passando o primeiro louvor Vai vindo o segundo Vai vindo o terceiro A unção vai quebrando o jugo A unção vai quebrando o jugo A unção vai quebrando o jugo Você vai se libertando Vai sorrindo Vai adorando E daqui a pouco Quando você menos espera Você já falou Todas as verdades Que você tinha que falar Para Deus E o seu espírito Começa a adorar E ele olha e fala Agora sim Agora sim Em espírito E em verdade Deus está à procura Fala comigo Procura Procura Fala Procura Procura Fala forte Procura Procura Então Deus está Procura Faz assim com sua mão direita Levanta a mão direita Para o céu Todo mundo Isso é forte Levanta a mão direita Levanta a mão direita Faz assim Do jeito que está Minha mão Agora faz comigo Deus está Procura 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 Essa mão esquerda Sou eu Tá bom É você Ok E Deus é a mão direita Que está Procura Fica com sua mão esquerda Assim Agora vem com a direita E começa a procurar Por cima Isso Vai procurando Vai procurando Deus está Procurando quem Tá procurando quem Agora preste atenção Continua fazendo Preste atenção Vai fazendo Não para não Não para não Preste atenção Vê se tem jeito De encaixar Olha só Segura aí a mão Assim Tá estranho Não tá Não tá estranho Não encaixa Sabe por que Que não encaixa Porque você Está escondido Fechado Agora pega Sua mão esquerda E faz assim Fez Vem com a mão direita Por cima E procura Procura Agora encaixa Olha pra sua mão Agora Olha aí pra sua mão Tá encaixado Ou não tá Deu certinho Ou não deu Olha assim Pra um lado Olha pro outro Vai rodando Na sua mão Assim Vai rodando O que aconteceu aí Se transformou E os outros E os outros Se escondeu Na brincadeira De esconde-esconde Qual é o papel Mais difícil Quem procura Ou quem esconde Vamos Vou repetir a pergunta Na brincadeira De esconde-esconde Qual é o que dá mais trabalho Procurar Todo mundo Que tá escondido Ou se escondeu Ou se escondeu Qual Qual Mais forte igreja Qual Ok E quem tá procurando É Então Deus tá fazendo A parte mais de Ou seja Ou seja Quem tá escondido Sou Fala Eu tô escondido E Deus tá me procurando Ele tá fazendo A parte mais difícil E eu A parte mais fácil Fica comigo Você não entendeu Fala assim A parte mais difícil Tá com Deus Que é me procurar E a parte mais fácil É a minha Que é me esconder Ou seja Qual é a lógica Se é na sua mão Que tá a parte mais fácil Por que que você não resolve isso Por que que você não acaba Com essa brincadeira Por que que você não sai Do esconderijo Então Vai ficar Por que que você deixa Deus ficar te procurando Tanto tempo Você quer que ele faça Mais o que Já está À procura Basta você Aparecer Você está Escondido Mas se você quer Resolver esse problema Hoje Tudo o que você tem que fazer É dizer Pai Eis-me Aqui Alguns entenderam Eu vou repetir Você tá Escom E Deus está Te procur Tudo o que você tem que fazer Nessa noite É sair do esconderijo E dizer Pai Eis-me Ache-me Ache-me Você olha pra aquela mulher E fala assim Mulher Vem a hora E a hora é A hora E a hora é A hora E a hora é A hora Preste atenção Vou repetir a frase Você não fala nada Só preste atenção E eu quero que você Me identifique Na frase Coloca a frase Ali pra mim Identifique na frase Algo Estranho Algo que talvez Não soe bem Algo que no mínimo Vai te intrigar Tá bom? Olha só Essa versão E agora é Mas Imagina como E a hora É Agora Só trocou ali O E Foi pro final Eu gosto da que o E Tá antes Vamos lá pra frase Diz assim Mas A hora Vem Falamos de novo Mas a hora Vem E agora É Ou seja A hora Vem Primeiro A hora Vem Segundo E a hora Tem alguma coisa De estranho Aí nessa frase Alguém arrisca Observe É um verbo Só Na mesma frase Conjugada Em dois tempos Jesus fala Pra aquela mulher A hora Futuro Sim ou não? Mas depois É uma vírgula E Jesus muda E fala assim Não Mas sabe de uma coisa? A hora É Agora Primeiro ele olha Pra mulher E fala A hora Mas a hora E agora Eu fui perguntar Curioso Eu fui querer saber E aí o Espírito Santo Não foi na hora Mas depois O Espírito Santo Falou comigo E eu aprendi Uma chave poderosa E eu quero te ensinar Hoje à noite Amém? Observe Quando Jesus Ele não vai separar Ele não vai separar mais Porque vai ser rasgado De alto a baixo E aí Todos vocês Vão ter acesso Direto A sala do trono Através de mim Que sou o único E vivo o caminho Ninguém vai ao Pai Senão por mim Que sou o caminho A verdade A vida Mas isso tudo Só vai acontecer Depois que eu morrer Aí o véu Vai se rasgar Aí não é mais No templo Aí não é mais Em Jerusalém Não é mais No monte Não é em lugar nenhum Aí vocês vão poder Adorar a ele Em espírito E em ver Só que quando Jesus Preparou toda essa fala Pra falar pra mulher Ele disse A hora vem Ele ia continuar Aí ele viu uma vírgula Porque ele olhou No coraçãozinho dela E falou Calma aí Você tá com tanta fome De adoração Que eu vou revelar Pra você Você Mulher Não precisa esperar Porque a hora Pra você É Porque eu estou aqui Na sua frente Você não entendeu Eu vou repetir Pra esse glória a Deus Melhorar Pra essas palmas Melhorar Pra você receber O que eu tô querendo dizer A intenção de Jesus Era contar pra aquela mulher O plano da salvação E do sacrifício Que ia rasgar o véu E aí íamos ter livre acesso A presença de Mas quando ele fala Mulher A hora vem Ele olha mais uma vez E sonda E vê o coração dela Tudo esperando Será Eu quero adorar Eu tenho fome Tenho fome de adoração Me conta Me conta o segredo Aí ele fala Mas mulher Pra você Que se preocupou Que perguntou Que tá afim De saber o que é Tem fome e sede De adoração Pra você Eu vou revelar A hora É agora Eu Estou Aqui Sabe o que eu aprendo aqui? Verdadeiro adorador Quando entra dentro do coração de Deus Conhece os segredos de Deus Conhece o seu futuro Toda vez Quando você estiver ansioso Com problemas Querendo saber O que vai ser da sua vida O que vai dar Naquele negócio Comece a adorar a Deus Porque ele vai te revelar O verdadeiro adorador Tem o poder De saber O dia do amanhã Vou repetir O verdadeiro adorador Quando começa a adorar Tem o poder De saber O dia do amanhã Assim como Abraão Deus manda matar Isaac Abraão fala Tá bom E eles caminham Três dias No terceiro dia Abraão fala Ficai aqui com o jumento E o menino Vamos adorar E ao terceiro dia Retornaremos A vós Abraão já sabia Que Isaac não ia morrer Porque Três dias caminhando E adorando 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 E aí Deus revela No coração dele Revela no coração dele Ao terceiro dia Ele levanta os olhos E vê de longe Ele fala Ao terceiro dia Já entendi tudo Já entendi tudo O cordeiro já tá preparado Senhor Já entendi Isaac não vai morrer Vamos filho Vamos adorar E depois de termos adorado Vamos voltar O verdadeiro adorador Conhece o futuro Porque Deus revela Fica em pé Em nome de Jesus Fica em pé Todos Agora é aquela segunda música Mas antes olha pra mim Coloca a mão no coração A fé vem pelo ouvir E ouvir a De Deus Nós ouvimos e aprendemos o ensinamento E a fé agora entrou dentro de nós Você já sabe que você é um espírito E você já sabe que Deus Quer que você o adore em espírito E em ver Você já sabe o caminho pra ser um verdadeiro adorador Agora é contigo e Deus É um lugar para dois Eu quero fazer duas coisas aqui nessa noite A primeira A primeira Eu quero incentivar a você A fazer um voto com Deus hoje Que voto pastor? A você que está Me assistindo aí Ouvindo em casa Pelo YouTube No carro No DVD Não sei aonde Você também Faça um voto com Deus hoje Que voto pastor? E espírito em verdade Diga pra Deus hoje Que você quer mudar A sua vida de adoração Você que adora Adore mais Você que não tem essa prática Comece a ter hoje Faça um voto com Deus Tem que ser todo dia Tire um tempo com Deus Fecha os seus olhos Vai Eu vou falando E você vai implantando isso no teu coração Vai Fecha os olhos Você que está em casa também Fecha os olhos Talvez você vai ter que dormir mais tarde Ou acordar mais cedo Porque você é uma pessoa muito corrida O trabalho toma muito tempo Mas hoje você vai ter que tomar essa decisão Se você quer ter uma vida vitoriosa De adoração e espírito em verdade Mas pastor E aquele momento que eu vim pra igreja Não louvou e adoração Não já está bom Claro que não O primeiro adorador da Bíblia Foi Adão E ele adorava Toda vez quando Deus descia E caminhava com ele E a tardinha Ele abraçava Adão Adão abraçava ele E os passeavam junto Intimidade Todos os Dias As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as vezes você passa um dia inteiro E esquece de Deus E ainda peca E ainda esquece de Deus Não tira nenhum tempinho pra ele Aí chega a noite Ele olha pra você Acrescenta enquanto você dorme Abençoa a sua vida Mas quando amanhece o dia Ele se esquece E renova As misericórdias Te dá mais uma chance Pra que no outro dia Você se lembre dele E as vezes você passa o outro dia E esquece de novo Mas Deus Todo dia Tá te dando uma chance Pra você se lembrar dele Naquele dia Por isso É que a adoração Tem que ser Espírito em verdade Tem que ser Todos os Dias Nunca Deixe antes de você levantar Da cama Sem falar Senhor Eu te adoro Obrigado Bom dia Espírito Santo Bem-vindo Espírito Santo Ou na hora de dormir Senhor Obrigado Eu te adoro Eu te louvo O dia foi cansativo Foi ruim Até eu te confesso Senhor Mas o Senhor Que renova as minhas forças Não importa Pode ter acontecido O pior dia da sua vida Chega pra Deus E fala Fala que você estava insatisfeito Fala que você não gostou Fala que você ficou triste Ele gosta de ouvir isso Isso é intimidade É adoração Mas adore a Ele Então faça esse voto agora Eu não sei que hora Que você vai escolher Se é de manhã Se é de tarde Se é de noite Pastor Eu trabalho o dia inteiro Tudo bem Mas tem um horário de almoço Vai lá Almoça Na hora do almoço Ou então tem uma hora Que você vai Você dá um tempinho Ou então você está trabalhando Mas vai em espírito adorando Enfim Não tem desculpa Todos os dias Você tem um tempo Para Deus Porque você acha tempo Para televisão Você acha tempo Para computador Você acha tempo Para internet Você acha tempo Para celular Você acha tempo Para facebook Whatsapp Rede social Você acha tempo Para jogar bola Para brincar de videogame Você acha tempo Para trabalhar Para estudar Você acha tempo Para namorar Você acha tempo Para passear Para ir no restaurante Você tem tempo Para tudo Então por que Que você não tem um tempinho Para adorar a Deus Esse é o primeiro pedido É a primeira coisa Que vamos fazer Aqui hoje a noite Nós vamos fazer Essa oração E não adianta Eu fazer essa oração Por você Porque aqui É onde chega Aquele negocinho Que eu falei É um lugar para Um lugar para Você e Quem está entendendo Diga amém Diga amém Vamos fazer Essa oração agora Vamos lá Feche os seus olhos Eu vou te dar Um minuto Para você falar com Deus O que você quiser E fazer o voto O que você quiser Eu vou fazer o meu Porque eu também Preciso melhorar Vai falando com Ele Vai falando com Ele Vai Espírito Santo Se movendo aqui Vai Espírito Santo Se movendo aqui Deixa essa presença E não dá sua vida É você e Deus Vai Abre a tua boca Fala com Ele Não há outro lugar Onde eu quero estar Não há outro lugar Que em teu amor Em teu amor Vai falando com Ele Agora é hora Pede perdão Peça perdão Pelo que você tem feito Da adoração Peça perdão Pelo que você tem feito E se esquece dele Acende o fogo Em meu coração E não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti É antes de ir para a escola Não tem problema É no trabalho É no trabalho Que você não tem tempo Não tem problema Ele vai te dar É na hora de dormir Que você Gasta tempo Até Assiste a programação Inteira da TV Mas esquece de Deus Fala com Ele Acende o fogo Acende o fogo Em meu coração Faça um voto E não quebre esse voto Eu quero mais de Deus Vai mudar a história Da sua vida Acende o fogo Acende o fogo Em meu coração Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai pedindo Vai falando com Ele Vai falando com Ele Vai falando com Ele Vai Acende o fogo Chega La 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 Suriata La 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 Chega Eu quero mais de ti Diga eu quero mais de ti Senhor Só tem uma maneira De você ter mais de Deus É adorando a Ele Espírito e em verdade Não tem outra fórmula, não tem outro jeito Não tem um jeitinho brasileiro Não tem nada que mude, é isso não É Espírito e em verdade Adore a Ele Diga glória a Deus Agora feche os olhos Segunda coisa Feche os olhos Ninguém abre os olhos Porventura alguém nessa noite Que estava desviado, afastado Ou que estava visitando e nunca tomou essa decisão De aceitar a Jesus como seu salvador Eu quero orar por você agora em específico Aonde você estiver Se você quer voltar hoje para Jesus Ou quer aceitá-lo como salvador E passar a ser um adorador em Espírito e em verdade O Espírito Santo morar verdadeiramente dentro de você Para você estar habilitado a adorá-lo em Espírito e em verdade Aonde você estiver Se você quer tomar essa decisão Levante a sua mão que eu vou orar por você Aonde você estiver Já tem mãos levantadas Vai levantando que eu vou orar por você Não é para você abrir os olhos Nem para você olhar Vai intercedendo Vá orando Há mais alguém? Há mais alguém? Continue com as mãos levantadas Quem levantou a mão Que eu já vou orar por vocês Ai, vamos Agora é a hora Não precisa ter vergonha Não Quantas vezes eu já fiz isso Agora é o momento É um voto Ele vai entrar no teu coração agora E vai mudar tudo Aonde você está? Levante a sua mão Levanta, levanta que eu vou orar por você Levanta Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Em nome de Jesus Com a mão levantada Há mais alguém? É hora de voltar É hora de você passar o volante da tua vida Para Deus Ai, quem estiver assistindo em casa É hora de você se ajoelhar Onde você está agora Se ajoelhar aí na poltrona No seu sofá Ou então para aí o teu carro Onde você estiver ouvindo Essa mensagem agora Na frente do computador Agora é hora de você voltar para ele Faça essa oração Fala Pai, Espírito Santo Entra no meu coração agora Porque eu quero ser um verdadeiro adorador E ser um Espírito Santo Entrar dentro de você Você não está apto Nós temos duas pessoas aqui Mas há mais alguém? Há mais alguém? Aonde você está? Pela última vez Eu vou orar por você Mas você tem que levantar a sua mão Há mais alguém? A igreja agora Vamos orar juntos Por esses dois irmãos Um irmão aqui Outro ali Pastor viu Não preciso Três pessoas Quatro Não precisa vir na frente Que eu já vou chamar na frente Mas os obreiros já estão vendo Se os obreiros puderem Encostar perto deles Vamos orar juntos A igreja interceda comigo Que eu vou orar por eles Pai, em nome de Jesus Essas quatro irmãos Que eu vi com as mãos levantadas aqui E mais uma senhora lá no fundo Também cinco Mas esses que estão me ouvindo em casa Estão entregando a vida a Jesus Espírito Santo de Deus Eu te peço em nome de Jesus Venha entrar dentro deles agora Venha fazer morada dentro deles agora Venha mudar todo o interior E torná-los apto A te adorar em espírito Em verdade Muda a história da vida Deste irmão e desta irmã Muda a história dele Em nome de Jesus E que esse voto que eles fizeram hoje Possam ser o começo De um grande crescimento espiritual Na vida de cada um deles Em nome de Jesus As coisas velhas já passaram Antes que tudo se fez novo Porque nenhuma condenação há Para o que estão em Cristo Jesus Em nome de Jesus Eu te peço e te agradeço E todo o povo de Deus diz amém Dê glória a Deus Última coisa Última coisa Quem aqui não fala em línguas Levanta a mão Só quem não fala em línguas Vem aqui na frente Vem, sai do seu lugar Vem dando glória a Deus Só quem não fala em línguas Vem aqui pra frente E a igreja já vai dando glória a Deus aí Coloca aquela música lá Meu irmão Aquela outra americana lá Que você estava tocando Vem aqui pro meio Vem aqui pro meio Isso Olha aí quanto Lado a lado Ombro a ombro Ombro a ombro Ombro a ombro Ombro a ombro Vocês vão ver que glória Vem bem pra frente Encoste na frente Pra gente aqui do altar Poder orar pra você Encoste aqui Encoste aqui Encoste aqui Encoste aqui Ombro a ombro, tá? Eita glória Não vai tão distante não Que ele não consegue chegar até você As irmãs Enquanto isso Os obreiros Vão afastando as cadeiras Aqui Pastor Fabinho Eu fiz uma bagunça aqui Não tem problema não Eu tô em casa Em glória Na casa de Deus Vamos organizar o culto aqui Pra ministrar o batismo Com o Espírito Santo Quem tá entendendo Diga amém Quantos anos você tem? Eu fui batizado com o Espírito Santo Com 12 anos de idade Aqui, ó 12 anos É hoje Você crê? Você crê? Dá um passinho pra frente Na frente olha pra mim Baixa mais um pouquinho o som E quem tá aqui na frente olha pra mim Só olha O Espírito Santo de Deus Já tá dentro de você Uniu ao seu ex Lembra que eu falei? Lembra disso? Já se uniu Agora Você já está apto a adorá-lo Em espírito e em ver? Agora o batismo Com o Espírito Santo É pra quê? Pra você falar em mistérios Com Deus Uma língua que só você E Deus vão entender Uma língua que você vai falar Que você vai achar Até que Porque você não entende ela Então você vai achar que é da carne Mas não é da carne É do Espírito Porque agora Nós estamos fazendo algo no ex Espírito Talvez você pense Eu não vou falar essa língua Que tá na minha mente Porque essa língua O meu irmão fala igualzinho Ei O pastor fala igualzinho Deixa eu te ensinar uma coisa Filhos do mesmo pai Fala a mesma Então que problema tem Sua língua ser igual a minha Que problema tem Sua língua ser igual Do pastor Fabio Da pastora Dos obreiros Do apóstolo Não tem problema nenhum Porque filhos Do mesmo pai Falam a mesma Língua Então Essas línguas Estão aqui na mente E agora Você vai transportá-la Da mente Pra sua Boca E vai abrir E vai falar O Espírito Já tá dentro de você Uniu ao seu Espírito Quem tá entendendo Diga amém Diga amém Quer ver uma coisa Quantos aqui já sonharam Você ia falar isso agora Acontece ou não acontece Quem já sonhou Que tava falando em línguas Aqui na frente Quem já sonhou Eu sonhei Que eu tava falando em línguas Quem já sonhou Você sonhou que tava falando em línguas Aí acordou daqui Meu Deus Sordei Eu não é Então deixa eu te explicar Uma coisa irmão É porque a língua Já tá contigo Já tá dentro Você só precisa liberar E pôr pra fora Pastor Mas eu não consigo Por quê? A mente atrapalha É pela fé Abra a boca E fale Ai mas eu não vi um raio Cair do céu E me acertou E tu e eu Papapapapa Não é assim Esse raio Pra cair do céu Já caiu Quando você levantou a mão Foi o Espírito Santo Já entrou E ele já entrou Trazendo renovo E as línguas estão aí Eita glória Alguém aqui já sonhou Falando russo? Alguém aqui já sonhou Falando alemão? Alguém aqui já sonhou Falando sei lá Alguma outra língua aí? Sabe por que você não sonhou? Porque você nunca foi lá Naquele país E por que você sonhou Falando em línguas? Porque Quando a gente morre O corpo Vai pro Pó Pra Terra E o Espírito Volta pra O Espírito Pra quem? Então se o Espírito Volta pra Deus É porque veio de lá Quando você está sendo gerado Na barriga da tua mãe Olha Deus já fazendo Por isso que você sonha Falando em línguas Amém? Amém? Então o que vai acontecer agora? Você vai fechar os olhos Se esquece que está do seu lado direito Quem está do seu lado esquerdo Os obreiros vão orar Vão impor as mãos Vão chegar em você Vão orar contigo Mas o principal aqui É você que vai fazer sozinho O que pastor? Primeiro Adorar o Espírito em verdade E segundo O mais importante Abrir a boca Pra sair as línguas Porque sem abrir a boca As línguas não saem Não adianta falar glória a Deus E aleluia Porque isso é português Agora tem que abrir a boca Pra deixar sair as línguas Que já está dentro de você E pela fé Você vai falar Quem está entendendo Diga amém Amém Aumenta essa canção aí Feche os seus olhos agora Põe a mão no coração Glória a Deus Pai A tua palavra diz que é em teu nome Jesus Essas pessoas que estão aqui na frente Eu acredito que 99,9% delas Não estão pela emoção Estão aqui porque acreditam na tua palavra E se a tua palavra é verdadeira Se a tua palavra é santa Ó Deus Eu invoco agora o teu nome E através do nome de Jesus Senhor Ó Deus Que essa unção desça aqui agora E começa Senhor A partir deste momento Ó Deus querido A ser derramada Sobre a vida desses jovens Desses homens Dessas mulheres Agora Jesus Agora Jesus Agora Jesus Agora Jesus Começa a tocar agora Começa a tocar agora Toca agora Jesus Toca agora Todo impedimento Toda barreira Ó Deus Em nome de Jesus A partir deste momento Seja quebrada Que teu espírito A partir de agora Meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem não fala Quem não fala Começa a falar Começa a receber Abre a boca Abre a boca Pode falar Espírito Santo Começa agora a encher Começa agora a encher Agora 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 Recebe 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 Agora 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 abre a boca abre a boca pode falar pode falar ele está dentro de você ele está dentro de você ele está dentro de você ah E devo te mandar a badeca lavasse Urabada acaba Agora, 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 agora Agora, 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 senhor Fuxi Agora, Jesus, eis, 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 eis Agora, Jesus, agora, Jesus Toca, 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 meu Deus Meu Deus Tainibundikapa Ibirabada Urabada Uribidikabada Subidikabada Agora Jesus Agora Jesus Há uma unção Há uma graça Recebe Começa a falar Começa a receber agora Agora Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Agora Agora Recebe Recebe Há uma unção de Deus 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aonde você estiver aí Você que não fala, comece a falar Em nome de Jesus Porque está escrito no livro do profeta Joel E será que naqueles dias Derramarei do meu Espírito Oh glória Oh glória Eu sinto a graça, eu sinto a presença Oh glória Oh aleluia Oh glória, começa a falar Começa a falar Recebe, recebe Agora, agora, agora Agora, agora, agora Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Agora, recebe, recebe Agora, agora, começa a falar Começa a falar Começa fluir Deixa fluir Agora, 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 agora Agora, agora Começa a falar Começa a falar Começa a falar Recebe Recebe agora a presença Recebe agora a graça Recebe agora Agora, 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 agora Agora, agora Todo impedimento Toda barreira Agora, agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque está escrito E os sinais seguirão aqueles que crerem Em meu nome falarão novas línguas Em meu nome falarão novas línguas Em meu nome falarão novas línguas Não pare, não pare, não pare Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de glorificar Não pare de adorar Glorifica, glorifica Adora, adora, adora Agora, agora, ó Shhh, ó, ó Shhh, aqui no meio, ó Shhh, eu vejo malção pairando aqui, ó Oide, que vou Mete, vlá, sé Tô, que mandorobodogodoketekataká, sé Rabadagagá, sé Kendorobodokotekia, sé Aide, vlá, e otomanderebodoketá Shhh, 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 shhh Recebe, comece a adorar Adore, adore, adore Adore, não cesse de adorar Não cesse de glorificar Andevor, que vai, devor, que mende, convocar Calai, devai, devor, que vovó, sé No provofor, que o terra sé Que ando com o mondre vá a séria Shhh, 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 shhh Abre a boca, glorifica Receba nessa noite Receba Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir os jovens Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, e vai, devor, que anda E calabá, sé Eita glória Oh glória Agora Jesus 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 Em teu nome Jesus Em teu nome Jesus Em teu nome Jesus Em teu nome Jesus Shhh Em teu nome Jesus Agora, agora, agora Shih, shih, shih Recebe, recebe, recebe Recebe agora, recebe agora Adora, adora, adora adora estou com o homem a flor que acerque de manto e de plove a flor que as terras alamanto renefast estei vovace alau o céu alabara subteu e afai porque eu vosso senhor na plavacé marquei o dia de hoje nevoide kiota mande calavacé estou eu realizando algo grande em vosso meio estou eu mudando o nico e o terra saia e a partir do dia de hoje notarão uma grande diferença ae de vor ae de vor que ande calavarrasso urabá calaplá calabá bagarrarra séria Sobre vós Uma grande unção estou derramando E digo assim para vós Há uma fase de preparação Porque eu estou preparando Um novo tempo para as vossas vidas E será diferente Será diferente A minha graça será tão grande A minha presença será tão grande A minha unção será tão grande E eu assoparei o vosso nome A minha presença está convosco A minha graça está convosco A minha unção está convosco Sobre vós Sobre vós Sobre vós Uma grande unção Um tempo novo Xabá Chabá É sansão Ó É sansão Ó Profetiza Profetiza Porque sobre vós Existe uma unção Apostólica Uma unção apostólica Olha o que Deus faz aqui nessa noite Recebe, recebe Adore, 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 adore Agora, 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 agora Levanta a mão pra dorado Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha que pentecoste essa noite Begória 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 Não desperdice esse momento Não desperdice esse momento Não para mais, não para mais, não para mais Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não para mais, né? Não para, não para, não para, continua, 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 continua. Não para, não para, aqueles que estão falando em línguas, não para. Foram batizadas, continuam falando, continuam falando, agora não para, não para. O pentecoste nesse lugar, a igreja inteira falando em línguas, a igreja inteira, A igreja inteira falando em línguas Vai, adoram Vai, 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 recebe As crianças falando em línguas Adolescentes estão falando em línguas Labachuriana, labalaba, labachê Olha que coisa linda, meu Deus Vai falando, vai falando, não para Você que foi batizado hoje Nunca mais pare de falar em línguas Nunca mais deixe de falar em línguas Nunca mais deixe É um dom precioso que Deus te deu Para você adorar a Ele Olha aí que coisa linda, olha aí Olha os adolescentes Olha isso aqui, olha isso aqui, que coisa linda Chega batizado com o Espírito Santo É isso que Deus faz Se você crer, Ele pode te pegar aí também Creia, seja renovado agora Seja batizado agora Recebe o poder de Deus na sua vida agora Vai adorando, vai adorando, não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Se você ainda não foi batizado Continua lutando Continua perseverando Continua insistindo Continua insistindo Eita glória Como é que acaba um culto desse, meu Deus Cadê aquela música do Acende o Fogo em Mim? Continua falando, não para, não para, não Só vamos cantar o refrão dessa canção Juntos para encerrar Que eu vou passar o microfone Mas não para, não para, não para A gente tem mania de a música Para e a gente para, né Continua Você vai precisar falar aí na tua casa Em línguas e lá não vai ter música Continua no teu trabalho Você continua falando Isso, não para, não Vamos só cantar um refrão Um pedacinho dessa música juntos Para encerrar Aumenta o som aí Na caixa, meu Deus Vamos cantar junto Vai levando o teu pensamento a Deus A tua adoração a Deus Vai lá Ei 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 Fala assim Senhor, acende o fogo em mim Peça a Ele Olha só quantas pessoas foram batizadas Não há outro lugar Vamos cantar, vamos cantar Não há outro lugar Que em teu amor Em teu amor Cante, vai Não há O que? Onde eu que estar Diga não há Não há O que? Que em teu amor Em teu amor Forte, forte, forte Acende o fogo Em meu coração E não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti Pode cantar agora Eu quero mais de ti Acende o fogo Acende o fogo Em meu coração Eu quero mais de ti Quantos querem mais de Deus? Levanta a mão e aplauda bem forte ao Senhor Aplaude 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 Acende o fogo Em meu coração Glória Dá vontade de não parar mais nunca Eu não controlarei